Eu acabei de conversar com um importante médico ortopedista aqui de São Paulo e ele me afirmou que pelas fotos que viu, pela explicação do Dr. Rodrigo Lasmar, a situação de Neymar e Danilo é muito delicada. Os dois jogadores tiveram contusões sérias e que precisam de tempo para a recuperação. Eu sou capaz, baseado na informação deste competente, experiente médico ortopedista, de afirmar que os dois jogadores estarão fora da seleção brasileira, de forma garantida, nesta primeira fase, portanto, nos jogos contra Suíça e Camarões, e talvez, veja bem, talvez, até nas oitavas de final. O que temos que fazer é rezar, torcer pela recuperação de ambos e alertar o Tite, torcer para que ele não escale Daniel Alves e sim Éder Militão na lateral direita. E eu também já tenho uma informação que pode ter chance o garoto Rodrigo revelado pelo Santos. Olha aí! E aí